Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao nosso palestrante da noite, o Tenente-Coronel Nasson Pollack, que é nosso amigo e nosso palestrante já de algum tempo, que vai falar hoje sobre um assunto de extrema importância. E agradecer também à doutora Laura, que é coordenadora da Comissão de Saúde do Médico, que vai conduzir os trabalhos dessa noite. Dizer que o Conselho de Medicina do Paraná já esteve na Secretaria de Justiça, na Secretaria de Segurança, com o comando da Polícia Militar. Nós temos uma preocupação com relação à violência de uma maneira geral, em especial aos profissionais médicos que sofrem essa violência. E, para isso, o Conselho de Medicina do Paraná criou a Comissão de Prevenção à Violência contra Médicos, também preocupados com essa questão no Estado todo. Então, de imediato, eu passo a palavra à conselheira Laura para apresentar o nosso palestrante. Obrigada, doutor Roberto. Obrigada a todos que nos acompanham. O tema de hoje é de suma importância para todos os médicos e familiares, para os cidadãos em geral. E coloco um breve currículo do Tenente Coronel Masson Pollack, que é nosso convidado especial, novamente, muito agradecida pela presença. Ele obteve graduação em 1991 pela Academia Policial Militar do Guatupê e em Pedagogia na Universidade do Rio Tido Paraná, em 2002. Ele é doutor, em 2015, pelo curso superior da polícia, teve um mestrado em 2009, num curso de aperfeiçoamento de oficiais pela Academia da Polícia Militar do Guatupê. Tem especialização em segurança pública, em 2007, participou da Secretaria Nacional de Segurança Pública num convênio com a Universidade Pontifícia Católica do Rio Grande do Sul, e tem especialização em gerenciamento integrado de segurança pública com complementação em magistério superior. Tem curso de proteção de dignatários, curso avançado de proteção de dignatários, reconhecido internacionalmente, curso de proteção VIP nível 2, também reconhecido internacionalmente, e um curso de gerenciamento de crises e negociação de reféns, na 5ª Companhia da Polícia do Exército, esse de 2004. Todos os predicativos que antecedem só deixam a gente mais curioso pela palestra, sem mais delundas. Presidente Coronel, a palavra é sua. Boa noite. Boa noite, doutor Iocida, doutora Laura, e os demais participantes aí. É um prazer estar com vocês novamente, e hoje nós vamos versar sobre a extorsão mediante sequestro. Então, vamos lá. É muito importante, né, esse projeto de educação médica continuada, porque nós sabemos, e estávamos conversando com a doutora Laura e o doutor Iocida, sabemos que o médico, hoje em dia, tanto na fase, né, de formação, quanto depois até formado já, residência, etc., o médico, ele acaba se envolvendo demais profissionalmente, preocupado com a vida, né, das pessoas, dos seus pacientes. e acaba, né, por fim, esquecendo daí de tomar, né, de adotar alguns cuidados que são importantes tanto para ele quanto para a sua família. Na realidade, o pessoal fala em palestra, eu gosto de dizer assim, a gente vai bater um papo e eu vou procurar rememorizar algumas coisas e alguns comportamentos que, basicamente, a gente já deveria ter por conta própria e de uma forma extremamente natural, mas com a correria do dia a dia hoje, infelizmente, isso não acontece, tá? Então, o tema aqui que eu proponho é, na realidade, esse é comportamento recomendado para tentar, então, eu digo tentar, evitar ser vítima de extorsão mediante sequestro, o que vulgarmente só chamam de sequestro, o que aconteceu aí com a doutora Tamir, médica ginecologista, lá em Erechim, Rio Grande do Sul, no mês de outubro, próximo passado, tá? Mas antes de falarmos sobre esse comportamento, né, que é recomendado para tentar evitar ser vítima de extorsão mediante sequestro, nós temos que ver que a legislação brasileira, ela versa sobre o tema e que esse tema é importante chamar atenção, porque às vezes nós estamos falando só sobre a extorsão mediante sequestro, se fôssemos levar passo a isso, e esquecemos da extorsão, que é o artigo 158, parágrafo terceiro, que nós já vamos ver rapidamente aqui, tá? E que é o chamado sequestro relâmpago, né? Existem algumas nuances aí jurisprudenciais, mas a maioria dos juristas entendem o sequestro relâmpago como, porque não existe o crime de sequestro relâmpago, existe o crime de extorsão, né? E o parágrafo terceiro do crime de extorsão, do artigo 158, ele leva para o sequestro relâmpago, e que este, ele é muito mais contumaz do que a extorsão mediante sequestro, que é aquele que aconteceu com a doutora Tamires. Não estou dizendo que ele não acontece, tanto é que aconteceu, porém, o sequestro relâmpago hoje, entendido como sequestro relâmpago, ele é muito mais comum do que a extorsão mediante o sequestro, tá? Então, muita gente faz essa confusão. Então, vamos lá, sequestro e cárcere privado versus extorsão versus extorsão mediante sequestro. Então, o artigo 148 do Código Penal, ele fala lá, privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Pena, reclusão de um a três anos, né? Aí, existem a majoração, né? O artigo, o parágrafo primeiro do artigo 148 e seus incisos e o segundo, eles majoram a pena dependendo do tipo, né? Do que acontecer durante esse sequestro ou cárcere privado. Então, em vez de um ano a três anos do caput, o parágrafo primeiro, ele diz o seguinte, a pena, ela vai de reclusão de dois a cinco anos. Se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 anos de idade, né? Se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital, eu deixei isso daqui bastante, né, evidente, porque nós estamos falando com, a maioria, né, dos participantes aí são médicos, tá? Então, temos que ter um cuidado muito grande com aquelas, né, de repente eu tenho uma clínica, vou lá no meu hospital, chega uma pessoa que quer internar alguém lá, dizendo, né, da família que tem um problema de saúde e precisa ser internada. Então, tem que saber realmente o que está acontecendo, porque aquela pessoa pode estar sendo vítima daquele que está tentando interná-la. No 3 lá, se a privação da liberdade dura mais de 15 dias, se o crime é praticado contra a menor de 18 anos, se o crime é praticado com fins libidinosos, tá? Então, aumenta-se, em vez de 1 a 3, passa de 2 a 5 anos de reclusão. E o parágrafo 2, se resulta a vítima, ou seja, para a vítima, em razão de maus tratos da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral. A pena de 2 a 5 anos, ela passa de 2 a 8 anos de reclusão, tá? Então, esse aqui é o quê? É o sequestro ou cárcere privado, tá? Aqui, não existe a figura, por exemplo, da pessoa que está praticando isso, do criminoso que está praticando o sequestro ou cárcere privado, ele está querendo ir atrás de dinheiro, de lucro financeiro, nada. Não. Um exemplo claro disso é o marido que a mulher quer separar e ele pega a mulher e mantém ela em cárcere privado porque ele não quer a separação, né? Então, recai nesse tipo de crime. A extorsão, o artigo 158 do código penal, ele fala lá, constrangirá alguém mediante a violência ou grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outro indevida vantagem econômica ou fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Pena, reclusão de 4 a 10 anos é multa. Aqui, esse artigo 158 que é a extorsão, no parágrafo terceiro, ele dá a conotação que hoje é o sequestro relâmpago. Então, ele diz lá, se o crime, parágrafo terceiro do 158, é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, tá? Isso para obter lucro, vantagem financeira, vejam só, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos, ela aumenta, além da multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no artigo 159, parágrafo segundo e terceiro, respectivamente, que daí já é o crime do que? Distorção mediante sequestro. Antes, porém, eu vou mostrar um vídeo aqui de forma rápida de um sequestro relâmpago. Então, prestem atenção, era no trânsito, o cidadão estava estacionando o carro quando foi abordado, vamos lá. Policiais da rota libertaram um médico que era vítima de sequestro relâmpago e prenderam cinco assaltantes, incluindo três menores, no Butantã, na Zona Oeste de São Paulo. A vítima de 30 anos foi rendida no início da noite desta terça-feira na Rorobó, região de Alto de Pinheiros, quando estacionava seu veículo, um Toyota Corolla Prata. Os três adolescentes invadiram o carro e levaram o médico como refém, enquanto os outros dois comparsas maiores seguiam atrás em um celta preto. Eles rodaram por cerca de três horas, período em que realizaram os saques e utilizaram cartões de crédito do motorista para fazer compras em shoppings, gastando cerca de R$ 6.500. Cremes da rota que já haviam sido comunicados do sequestro por testemunhas localizaram o Corolla na Avenida Corifeu de Azevedo Marques. Cercados, os adolescentes libertaram o refém e se entregaram sem reagir. Então, aqui nós verificamos o que chamam de sequestro relâmpago, a rapidez com que ele acontece, não excede 24 horas, etc. Agora, extorsão mediante sequestro, que é o que vulgarmente nós chamamos de sequestro. Ele está tipificado no artigo 159 também do Código Penal Brasileiro. Sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem como condição ou preço de resgate. Pena, reclusão de 8 a 15 anos. Aí, os parágrafos de majoração da pena são os parágrafos seguintes, primeiro, segundo e terceiro. Então, primeiro, se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60, ou se o crime é cometido por bando e quadrilha, pena, em vez de 8 a 15, reclusão de 12 a 20 anos. Parágrafo segundo, se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, em vez de 12 a 20 anos, a pena é de reclusão de 16 a 24 anos. Parágrafo terceiro, se resulta de morte, a pena, em vez de 16 a 24 anos, ela passa a ser de reclusão de 24 anos a 30 anos de prisão. Então, vejam os senhores, o quarto, o parágrafo quarto, na realidade, se ele é cometido por bando ou quadrilha, quem concorreu ou quem participa, se vai e denuncia a autoridade facilitando a libertação do sequestrado, veja só, facilitar a libertação, não é chegar e falar, ó, eu ajudo o corpo da pessoa, não, é a libertação do sequestrado, convida, terá sua pena reduzida de um a dois terços, tá? No dia 30 de outubro, agora, próximo passado, o Grupo Tigre da Polícia Civil do Estado do Paraná completou 30 anos de existência, e na oportunidade, a Agência Estadual de Notícias, ela publicou uma matéria, e nessa matéria, deixou bastante claro que, na década de 90, foi marcado por sequestros no Brasil. Para terem uma ideia, o Paraná esteve entre os três estados com o maior número de ocorrências, cerca de 20 por ano. Após cinco anos de intenso trabalho de ilustração de crimes dessa natureza, o número passou para quatro por ano. Não só o trabalho, né, do Grupo Tigre e outros grupos especiais, de Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, mas também a legislação. A legislação, ela teve que, efetivamente, mudar, ela teve que regrudecer para inibir a ação de criminosos nesse tipo. Então, como houver essa reportagem, os sequestros eram frequentes, tanto que, em 6 de setembro de 94, por intermédio da Lei 8.930, a extorsão mediante sequestro e na forma qualificada, conforme nós vimos lá, no artigo 159, caput, parágrafos 1º, 2º e 3º, passou a integrar a Lei 8.072, de 25 de julho de 90, que é a lei que fersa sobre os crimes hediondos. Então, essa medida foi forma encontrada pelas autoridades para inibir a ação de criminosos nesse tipo de delito penal, pois ela recrudeceu, recrudeceu, ela aumentou as sanções aplicadas, principalmente porque o crime, ele passou, esse tipo de crime, ele passou a se tornar insuscitível de anistia, de graça, de indulto, e principalmente ele passou a ser inafiançável, né, e com a pena passou a ser cumprida inicialmente em regime fechado, que é a reclusão. A reclusão, quando a pena é reclusão, o regime inicial, né, da pena é regime fechado, diferente da detenção e diferente da prisão. Para falarmos sobre o comportamento que devemos adotar, né, com o intuito de evitar sermos vítimas em potencial do crime de extorsão mediante sequestro, que é o sequestro propriamente dito, vamos analisar de forma rápida o sequestro da médica doutora Tamires, que atua numa unidade básica de saúde do município de Edexim, Rio Grande do Sul, ocorrida em data 16 de outubro do corrente ano, tendo permanecido por seis dias nas mãos dos criminosos. vale ressaltar aqui que logo depois disso nós vamos falar sobre esse comportamento que devemos adotar e ele deve ser adotado tanto para o crime de sequestro, de extorsão mediante sequestro, quanto para o crime de extorsão linkado ao parágrafo terceiro do artigo 158, que é o sequestro relâmpago. É estarmos sempre atentos, estarmos sempre observando. Vamos ver um vídeo aí antes. A polícia do Rio Grande do Sul deu detalhes sobre o sequestro da médica gaúcha Tamire Gemelli Mignone, libertada ontem no Paraná. A suspeita é que ela seria morta pelos sequestradores depois do pagamento de resgate de dois milhões de reais. Um trabalhador acima de qualquer suspeita se dedicou a planejar o sequestro da filha do prefeito da cidade onde morava no Paraná. Eles seguem ao encontro dela e ameaçam com o emprego de um canivete. Não empregaram armas de fogo, eles empregaram uma arma branca ali, uma faca. Na última sexta-feira, ele voltou a Erechim, desta vez acompanhado da comparsa, uma dona de casa. O homem conseguiu sequestrar a médica em frente ao posto de saúde onde ela trabalhava. De lá, foram para Itá, município catarinense na divisa com o Rio Grande do Sul. Só que a polícia já estava atenta à movimentação. Por isso, o grupo seguiu em direção a Cantagalo, no Paraná. Então, veja, alguns podem dizer pô, mas o cidadão abordou ela com canivete, senhores, independente do tipo de arma, se é arma branca, arma de fogo, ou às vezes nem com arma, mas através de grave ameaça, a pessoa ali acaba ficando submissa aos criminosos e acaba sendo levada. Vamos ainda dar uma analisada aqui nas reportagens que versaram sobre esse caso. Então, vejam lá. Sequestro da médica de Erechim foi planejado há dois anos, diz a polícia civil. Vamos lá. Quando ela chegou no carro, foi avisada pelo casal que um dos pneus estava furado. No momento que a médica foi conferir, acabou sendo rendida. Então, aqui a chamada dos marginais com relação a isso. O pneu está furado. Outra, o carro estava estacionado do outro lado. Existem vídeos que mostram, não mostram o momento da abordagem, porque as árvores encobrem ali, mas ela atravessando a rua para ir pegar o seu carro que estava do outro lado da rua. Então, tudo isso aí tem uma certa conotação no final da situação. Ainda, vigilante bancário planejou tudo sozinho e pesquisou a rotina da médica pessoalmente em Erechim. Rotina da médica. A rotina mata, senhores. Um dia antes da execução do crime. Analisando o sequestro da doutora Tamires, bem como de algumas personalidades no Brasil, nós temos vários, senhores, vários, mas eu aqui elenquei alguns. Charles Burke Elbrich, esse em 1969, isso aqui era uma questão mais política na época, além desse, teve também um embaixador alemão que foi sequestrado aqui no Brasil também por situação política. O Ellington de Camargo em 1999, que é irmão do Zé de Camargo e Luciano. A Patrícia Bravanel, filha do empresário Silvio Santos em 2001 e a do publicitário Washington Liveto em 2002. Então, entretanto, observamos que os autores e analisamos cada um deles, que antes deles praticarem o crime, eles observavam suas vítimas por meses. Ali, por exemplo, na doutora Tamir, a Polícia Civil falou dois anos antes. Então, provavelmente é porque o criminoso falou que já estava fazendo esse levantamento. Então, faziam o levantamento principalmente da rotina, eu mais uma vez marco a rotina ali das mesmas, com o fito de planejar sobre os meios humanos necessários para a ação, além do local e horário mais apropriado para a execução da ação criminosa, da logística, alternativas, meios e a ação propriamente dito para a execução, sem correr o risco de serem interceptados pela polícia. Então, assim, podemos concluir que os criminosos praticam esse tipo de delito, como? É o modo superante do criminoso. Tem lá, atentado ou sequestro, eles estabelecem um alvo, eles fazem um levantamento desse alvo e principalmente a rotina das suas vítimas, mas também observam com relação à residência, familiares, trabalho, lazer, para fazer um planejamento. Esse planejamento, eles vão verificar quanto de pessoal eles vão ter que ter para praticar esse delito, o local e o horário onde vão ocorrer, a logística, essa logística é local de omísio, é local de cativeiro, as alternativas, os senhores viram na reportagem lá que eles tinham alternativa, eles iam ficar na região oeste de Santa Catarina, num cativeiro lá. daí eles viram que a polícia estava já trabalhando em cima, para onde que eles foram? Para Cantagalo, próximo lá da cidade onde o pai dela é prefeito. Os meios para serem utilizados, ação propriamente dita para execução, sequestro ou morte. Os senhores devem ter percebido na reportagem da doutora Tamires lá que o delegado, ele comentou que provavelmente, ou seja, 90% que ela seria executada mesmo que fosse pago o resgate de 2 milhões que foi pedido. Por que isso? Porque é uma característica, eles agiram de cara limpa, não estavam com máscara, não estavam com nada. Então isso significa o quê? Que eles não iam correr o risco depois, mesmo recebendo o resgate, dela reconhecê-los. Então a ideia é que ela seria executada. Tendo conhecimento de que os criminosos para a prática desse tipo de delito procuram conhecer a rotina de suas vítimas com o escopo de agirem no momento mais propício aos mesmos, necessário se faz adotarmos comportamento que dificulte a sua ação. Importante ressaltar que esse comportamento deve ser constante. Não é só a, é só no meu local de trabalho, é só nos meus deslocamentos, porque nos deslocamentos é que estamos mais fragilizados e suscetíveis à ação criminal. Não, é em todo momento, é em toda nossa vida, os deslocamentos principalmente, porém, comportamento preventivo em toda a área, em todo momento, em todo local e principalmente nos deslocamentos, na residência, em viagens, trabalhando, no local de trabalho, lazer, junta a família, a família e familiares e deslocamento. Então, vamos lá. Comportamento que devemos adotar por ocasião da nossa residência, podendo ser casa ou podendo ser apartamento. Portas e janelas devem ter trancas e alarmes. Iluminação total em volta da residência. Cão de guarda dentro e fora da casa, se possível. Instalação de interfones. Colocar o olho mágico nas portas. Então, o que acontece? Tem gente hoje que nem sabe o que é o olho mágico. Os apartamentos hoje, a pessoa... Ah, não, mas lá embaixo tem a portaria, tem portaria, o porteiro está armado, tem o... Não importa. O criminoso, ele acaba entrando e acaba agindo naquele local. Então, tenha lá o olho mágico na porta da sua casa para que você possa verificar quem está do outro lado batendo, tentando entrar. A garagem deverá ser fechada e ter alarmes. Procurar admitir pessoas conhecidas e mesmo assim procurar realizar um levantamento da vida pregressa dessas pessoas. Conhecer essas pessoas. Mesmo quando os veículos estiverem na garagem, deverão estar trancados e com o alarme ligado. Então, às vezes, a pessoa chega, coloca... Está lá, o carro está na garagem, deixa o carro destrancado, aberto e o alarme desligado. O criminoso acaba entrando na garagem, acaba entrando dentro do carro e depois surpreendendo a pessoa quando a pessoa for sair com o veículo. Então, tem que ter esse cuidado. Se tem consultório, procure instalar alarmes e câmeras de segurança. Se no teu local de trabalho não tiver estacionamento, evite deixar o teu carro estacionado na rua. Procure sempre que possível deixá-lo em estacionamento o mais próximo possível. Saindo ou chegando no trabalho, esteja sempre atento. Não fique na porta ou portão de acesso do lado de fora aguardando pessoas. Então, nós tivemos aí no passado, hoje ele é coronel e na reserva já da polícia militar também, que ele estava aguardando a namorada dele sair de uma academia, que ela estava fazendo ginástica. Só que de forma diferente, ele já tinha servido inclusive nas forças de paz, então ele estava dentro do carro observando e com a arma no colo. E nessa observação dele, ele detectou dois elementos que estavam vindo na calçada, ao se aproximar do carro dele, observando que tinha gente dentro, um ficou do lado direito e o outro já veio pelo lado esquerdo e se aproximaram. A hora que bateram com a arma na janela dele, ele não pensou duas vezes, ele já, porque ele estava armado e com a arma na mão, efetuou disparo rapidamente no um e logo em seguida no outro. então ali ele teve a possibilidade de fazer isso. Tem gente que tem arma e a arma fica na cintura, o marginal age acaba pegando a própria arma dele para, tirando a arma dele e cometendo o crime. Então temos que ter observação. Se eu vou ficar esperando, a pessoa vai demorar um pouquinho, eu estaciono o veículo, saio do veículo e vou e me posiciono num local seguro. Nunca chegue ou saia do seu local de trabalho atendendo ou mexendo no celular, esteja sempre atento, observando se não tem ninguém suspeito nas proximidades. Procure estacionar seu veículo o mais próximo possível da entrada do seu local de trabalho. Não querendo, todos os vídeos que foram mostrados, por favor, eu não quero aqui dizer que as pessoas estavam erradas ou não, não é isso. Mas, por exemplo, será que essa ação lá em Erechim ocorreria se o carro da vítima estivesse estacionado bem na frente ali do portão da unidade de saúde? Eu vi, de repente, um estacionamento ali, um portão grande, não sei se é estacionamento da UPA ou não, mas é tudo isso que a gente tem que observar para termos maior segurança. Se não tiver outra opção e precisar deixá-lo estacionado na rua, tanto para desembarcar quanto para embarcar, observe se não há pessoas suspeitas nas proximidades. Se tiver suspeita, não embarque, vá e chame alguém conhecido para irem juntos para verificar o que está acontecendo. Deixando o veículo em estacionamento, não deixe chave de casa nem controle de portões dentro do mesmo, principalmente se as chaves do seu veículo ficarem com os responsáveis pelo estacionamento. Que tem estacionamento, você tem que deixar a chave junto lá. Então, não deixe chave de portão de casa, não deixe bolsa, nada de bem dentro do veículo. Orientações junto à família e familiares, nunca forneça o número do seu telefone para desconhecidos. Cuidado com telefonemas errados, não passe informações por telefone. É aquela situação, a pessoa liga para você, quem está falando? Não, você tem que perguntar, não, você quer falar com quem? Então, senão você, ah, não, aqui é fulano, ah, não, e aí começa, a pessoa começa te envolver numa conversa, quando você vê, você já passou informações para ela. Não informe quando estiverem sozinhos, isso principalmente para crianças. Cuidado com pessoas, se dizem técnicos de companhia telefônica, entre outros. Sempre procure identificar, hoje até seguro, eles mandam para o celular uma senha para você cobrar, por exemplo, do cidadão que vai na tua casa para fazer algum serviço em casa, no teu carro, para quem vai levar o teu carro para o cinema e assim por diante. Oriente no sentido de não permitirem que crianças atendam o telefone, porém devem ser ensinadas a utilizá-lo em situações emergenciais. Oriente as crianças a nunca aceitarem nada e nem se aproximarem, se forem chamadas de estranhos. Crianças não devem brincar sozinhas, sempre deverão ser acompanhadas de pessoas responsáveis. orientar professores e empregados a não entregar crianças a pessoas que não aquelas autorizadas pelos pais ou responsáveis. Nunca utilize bilhetes autorizativos. Nesse caso, se alguém vai pegar teu filho na escola ou com o empregado para levar para algum lugar, sempre procure apresentar quem são as pessoas de forma pessoal para professores, para empregados, porque bilhete autorizativo pode ser forjado. Muitos documentos são forjados. Por que um bilhete autorizativo com uma assinatura falsa não pode ser forjado? No lazer, algumas orientações com relação ao lazer. Saindo ou chegando nos locais lazer, esteja sempre atento, não fique desatento do lado de fora aguardando pessoas, casos de academias, etc. Se for fazer atividades físicas em locais abertos, procure aqueles movimentados. Procure sempre que possível realizar atividades físicas com três ou mais pessoas. Então, a pessoa, por exemplo, vai correr no Parque Barigui de manhã, quem conhece o Parque Barigui? Aí está lá, não tem tanta gente correndo, ou vai passar por aqueles locais que tem mato fechado ali. Ali já ocorreram várias situações de criminosos que praticaram um crime de estupro, entre outros. Ao estacionar em shopping, supermercado, rua, dê preferência a estacionamentos pagos. Ou seja, prefira estacionamentos pagos. Procure parar em locais que fiquem próximos das entradas e quando for retornar para o veículo, observe se não há pessoas em atitudes suspeitas próximas aos mesmos. Já comentamos o porquê. Nunca faça atividade física atendendo ou mexendo no celular, ou ainda, escutando música. Evite aparelhos que te distraiam. Em viagens, chegando no destino, utilize somente os serviços de táxi devidamente identificados. então nunca que eles vejam que o preço é mais baixo, acaba pegando e de repente é uma pessoa que quer praticar algum crime contra vocês. Você, tua família, amigos. Nunca ande sozinho por locais desertos e com baixa luminosidade. Se houver necessidade para a troca do real por moeda local, faça-o somente em casas de câmbio ou agências bancárias autorizadas. Então, você vai aí de repente para outros países, tem gente lá trocando dinheiro na rua. você vai lá com aquele monte de dinheiro lá, você está pedindo para ser vítima de um sequestro relâmpago, de um roubo, etc. Sempre mantenha a porta do seu apartamento lá no hotel onde você está ficando trancada. Não abra sem se identificar. Sem identificar com segurança a pessoa que bate a porta. Procure andar somente com o dinheiro necessário. Guarde passaporte, passagem de retorno e outros valores no cofre do hotel. Não ostente joias caras e nem fique manuseando grande quantidade de dinheiro em público. Só atenda funcionários do hotel que venham realizar serviços solicitados por você. Então, aquela situação de de repente alguém bate na porta, você não chamou ninguém, né? Ah, não, vim aqui um serviço de quarto, tal. Procure saber antes isso com a portaria, com a gerência, né? Ou só aqueles que você solicita que você atende. Fique atento com pessoas desconhecidas que abordam em casas de diversão, né? Tenha o Boa Noite Cinderela e assim por diante. Não revele seus dados pessoais a pessoas desconhecidas, ainda que sejam eventuais companheiros de viagem. O trânsito. Aqui é deslocamento de veículo. Um dos maiores problemas que nós encontramos por quê? Porque em pesquisas realizadas sobre o momento em que se dá os sequestros, constatou-se que 70% deles ocorrem no trânsito, principalmente com o veículo parado em semáforos, saída de vias secundárias para principais, né? Entrada em garagens ou até estacionar o veículo, que foi o caso daquele médico que nós vimos ali, que ele estava estacionando o veículo quando foi abordado por criminosos, e ainda em primeira marcha ao passar por obstáculos, obras na pista ou acidentes simulados. Portanto, deslocando com o seu veículo, sempre mantenha os vidros fechados, bem como as portas travadas. Esteja sempre atento no trânsito. Se perceber que o semáforo irá fechar, diminua a velocidade e evite a parada completa do veículo. Entretanto, se precisar parar, não permite espaço para motocicletas entre você e o veículo do lado. O que que acontece? Quando o criminoso vai abordar alguém que está dirigindo o veículo, ele vai tentar abordar o condutor do veículo. Então, sempre você procura parar o carro o mais próximo possível do outro veículo que está do lado do condutor, para evitar que seja abordado pelo criminoso. E ele faz isso por quê? Porque se você tentar sair, ele rapidamente pode te dominar. Do outro lado, ele vai ter dificuldade para isso. Se a via for de pista simples, pare o mais próximo possível da faixa que divide a pista. Fique constantemente observando o fluxo do trânsito, o comportamento das pessoas ao seu redor e entre tantas coisas. Eu até estava comentando antes desse nosso bate-papo com os doutores Iocida, a doutora Laura, o criminoso, ele está observando as pessoas desatentas. Então, se ele vê que você está atento a tudo, a probabilidade de ele agir contra você é pequena. O fluxo de trânsito aqui, por exemplo, se eu estou parado e o fluxo de trânsito é para a minha direita, eu tenho que saber por quê? Porque numa tentativa de abordagem, em vez de eu tentar cruzar, eu já saio acelerando o carro na direção do fluxo de veículos para que não aconteça uma colisão. O máximo que vai acontecer é o quê? Ou um abalroamento lateral ou traseiro. Mas você vai continuar andando ainda saindo da situação. Então, o importante é você saber do fluxo. Bem como procure alternar itinerários e horários. Ou seja, fuja da rotina. Sempre tenha vários itinerários. Procure sair em horários diferenciados. Ou bastante antes. Mas tem que mudar. Mude a tua rotina. Quanto a itinerários, tenha vários itinerários, mas conheça todos os itinerários. Para que você, numa situação em que estiver detectando que está sendo perseguida, você poder, nesse itinerário, saber onde tem um posto policial, onde tem um hospital, onde tem um posto da guarda municipal e assim por diante, para que você possa ir para esses locais mais seguros. Nunca demore dentro do veículo. Entrou para sair, trave as portas e saia o mais rápido possível. E ao estacionar, também saia o mais rápido possível de dentro do veículo. Nunca fique dentro do veículo se estiver esperando alguém para uma carona. Saia do mesmo e busque um local seguro até a carona chegar. Ao chegar para acompanhar o veículo e perceber que o pneu está meio vazio, saia do local e procure um posto de combustível para parar e verificar o que ocorreu. Eu coloquei posto de combustível aqui, mas pode ser um posto policial, pode ser onde tem uma viatura parada. Então, chegue lá, pare e olhe. Isso para qualquer um, tanto do sexo masculino quanto feminino. Pare e diga, olha, meu pneu estava meio vazio, não quis ficar lá, porque pode ser alguma coisa, entendeu? Você está em um local mais seguro. Veja esses vídeos aí, o primeiro deles mostra, aí é um criminoso correndo, ele nem, ele vai sacar a arma, vidros abertos, ele vai entrar dentro do carro e parece que é uma senhora, uma mulher que está guiando, mas por que ele entrou? Se ela estivesse com o vidro fechado, ele ia ter essa oportunidade de acessar o carro dela? Imagine se tivesse criança atrás e os vidros de trás estivessem abertos também. Então, a oportunidade faz o criminoso, faz o marginal, diminua as oportunidades. A médica de 51 anos está dentro do carro e acabou de deixar a mãe na casa de uma tia. Como a idosa tem dificuldade de locomoção, a médica espera. Repare na movimentação deste grupo, são criminosos. Veja que um deles traz a arma na mão e aponta para a médica dentro do carro. O grupo formado por três homens e uma mulher entra no veículo. A mãe da médica não entende o que está acontecendo, se aproxima da criminosa. passando ela do volante, estão passando ela para trás no banco de trás. sem saber que atitude tomar. O sequestro foi em Santos, no litoral de São Paulo, pouco depois das duas da tarde. No caminho, a vítima foi obrigada a passar para o banco de trás e ficou o tempo todo com uma arma encostada ao corpo, enquanto os criminosos acessavam rodovias da Baixada Santista. Os bandidos circularam por quase uma hora com essa médica, roubaram tudo que ela tinha de valor, celular, dinheiro, joias, já estavam em Cubatão aqui também na Baixada Santista, se preparavam para fazer saques em caixas eletrônicos com os cartões da vítima quando foram surpreendidos por um cerco policial logo ali na frente. Nesse ponto, abandonaram o carro com a vítima dentro, três dos criminosos correram ali para o bairro e o quarto, mostra aqui por favor, se escondeu nessa mata da Atena. Então vejam o risco que correu também a própria senhora, mãe dela. Numa situação como essa, a ideia é o quê? Se a pessoa tem dificuldade em locomoção, como nós vimos, a senhora estava com a bengala, parou ali, estava demandando, os criminosos não estavam esperando ela ali, os criminosos estavam passando para pegar aquele que tivesse desapercebido e no caso foi ela. Então os senhores podem verificar. O repórter falou que no trajeto colocaram ela para trás. Não, ali na hora que pegaram ela, já arrancaram ela do volante e colocaram para trás. Os senhores devem ter percebido. Então a própria mãe dela ficou em risco. Se é uma situação como essa, faz contato onde vai ficar a pessoa que já tem uma certa deficiência e idade antes e já diz, olha, eu vou chegar e já estejam esperando para que seja extremamente rápido. Não fique, não demore tanto tempo do jeito que demorou ali e proporcionou essa ação. Orientações para deslocamento a pé. Evite locais desertos de pouca movimentação. Nos deslocamentos noturnos, além dos locais de pouca movimentação, não andem em ruas com deficiência de iluminação ou com muitas árvores. As árvores, elas protegem os marginais e eles podem aproveitar-se dela para cometer uma ação criminosa contra você. Procure sempre que possível andar com outros colegas, ou seja, em grupo. Se não tiver condições, você tem que andar por locais mais seguros. Evite a rotina. Deslocar sempre pelo mesmo local e horário. Procure alternar seu itinerário e horário, porém, muita atenção, procure conhecer os itinerários que você poderá utilizar. Aquilo que nós já comentamos, de repente, você não conhece o itinerário, você entra numa rua sem saída, está se colocando ali de forma mais frágil ainda na mão de criminosos. procure itinerários que possuam locais de segurança no percurso, tais como postos de polícia, guarda municipal, hospitais, quartéis, supermercados, ou seja, local onde há grande movimentação e que vai dificultar a ação criminosa. Não ande falando ao celular, esteja sempre observando, pois somente dessa forma é que você vai detectar se efetivamente, de repente, pode estar sendo observado e sendo seguida por criminosos. Um outro problema sério que nós encontramos, gente, é o perigo das redes sociais. Então, hoje, muita gente compartilha informações pessoais. A pessoa está lá, chegou no restaurante X, vai fazer um check-in. Nós vimos que o modus operandi do criminoso é fazer um levantamento da vida da pessoa. Então, antes, eles tinham que pessoalmente fazer o acompanhamento. Hoje, o cidadão vai lá, vai na rede social, ele consegue acessar os hackers aí e ele tem toda a vida da sua vítima ali pela rede social. existe um programa ou existia um programa lá no Domingo Espetacular em que dois rapazes, irmãos, eles procuravam, por exemplo, a pessoa começava a namorar pela internet, mas não conhecia e queria conhecer o suposto namorado ou namorada. Procurava eles e eles, através de um dado, eles iam pesquisando, pesquisando, eles descobriam onde a pessoa morava, com quem que morava, se era mesmo a pessoa que falava que seria. Então, é um cuidado muito grande que hoje deveremos ter com relação às redes sociais. Cuidado com o que vão postar nas redes sociais. Você pode estar dando toda a tua vida para o marginal. Deixamos para reflexão três pontos fundamentais dos quais deverão ser lembrados por aqueles que se preocupam com a sua segurança. Primeiro, para sequestro não existe garantias, nem mesmo com pagamento de resgate. Portanto, devemos nos comportar de forma preventiva para que não sejamos alvo em potencial de criminosos. Nós temos várias situações de famílias que pagaram o resgate e que depois os seus entes queridos foram recuperados mortos. Infelizmente, mesmo pagando resgate. Então, a melhor garantia é tentar se comportar e ter um comportamento preventivo para não ser sequestrado. não existe sistema de segurança perfeito. Eles tendem a perfeição quanto maiores forem os obstáculos que separam os criminosos e seus objetivos. Então, quanto mais você se comportar preventivamente, menor, não é que você não vai sofrer, mas menor é a probabilidade do criminoso querer agir contra você. A observação, a atenção, é fundamental para que estejamos preparados. Tanto para evitar um sequestro quanto para, se não evitar, o que pode acontecer, infelizmente, tentar sair da situação com vida. E finalizando, eu utilizo aqui a Bíblia, o livro de Efésios 5 e 15 na nova tradução da linguagem de hoje. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Ou seja, se cuidando, adotando o comportamento preventivo para evitar de ser vítima em potencial de marginais que agem contra você. Muito obrigado. Eu queria agradecer ao doutor, ao tenente coronel Pollock, passar para a doutora Laura, que nós temos algumas perguntas. Obrigada, tenente coronel. Eu tenho uma pergunta excelente da doutora Anasa, que é, eu acho, a pergunta de todos nós. Nós, médicos, temos um dilema. se visualizarmos um acidente, como não parar para ajudar? Como proceder? Como que eu vou ver se o acidente é fake e é uma emboscada? Ou como, sendo um acidente, eu posso me assegurar de que eu vou prestar o atendimento sem correr risco de ter um oportunista e acabar me abordando? Hoje em dia, qual a doutora que fez a pergunta? Doutora Anasa. Doutora Anasa. Doutora Anasa e doutora Laura. o próprio Código de Trânsito Brasileiro e não vou falar o artigo agora porque corro o risco de errar, mas o próprio Código de Trânsito Brasileiro ele versa sobre essas situações de acidentes e quando supostamente a vítima. Então, é crime, está lá na parte de crimes em espécie do Código de Trânsito Brasileiro. É pena que eu não estou com ele aqui, senão eu abriria ele aqui agora. Eu tenho ele, eu abriria aqui. Mas ele versa lá que se você não prestar socorro, etc. E aí eu não estou entrando nem na parte médica ainda. Se não prestar socorro, etc., você comete o crime e tal. Mas ele diz lá que ele deixa de ser crime, ele deixa de ser crime se você analisar, mesmo que você, não foi você que atropelou, não foi você que se acidentou, entendeu? Você estava passando. Mas mesmo que fosse você que tivesse atropelado, você tivesse, ele diz isso, ele deixa de ser crime se você, analisando a situação, verificar que você, você estaria correndo risco, né, risco de vida ou risco de sofrer aí lesões, né, por alguém que vai chegar e vai te agredir, etc. Então, nesses casos, tudo vai depender do quê? Primeiro, o local. O local é ermo? Tem que ser analisado isso. Se é ermo, né, tudo bem, os senhores são médicos, mas os senhores têm a sua vida, os senhores têm a sua família, os senhores precisam estar com a sua saúde em dia, com a sua integridade física em dia, para poder atender os seus pacientes, é ou não é verdade? Então, eu tenho que analisar dessa forma, né, qual é o local que eu estou e eu procurar o quê? Eu procurar antes fazer um contato via 190, né, fazer um contato com a polícia, ligar para a emergência, ligar para o Prociate, ligar para o bombeiro 193 e versar sobre a situação e procurar ficar num local seguro antes. Ah, não, agora é um local movimentado, está cheio de gente. Daí é diferente, né? Então, tem, né, porque cada situação é uma situação. Então, a minha orientação nesse sentido é isso, analise primeiro o local, onde que é, né? E outra, quando nós estamos deslocando, quando eu falei, por isso que é importante conhecer também os itinerários, tá? Eu vou saber os itinerários que eu estou, quais são aqueles que já existem históricos, né, de delitos, tipo de abordagem, de tipo de abordagem, etc. Então, é uma outra coisa que as pessoas, elas devem se acostumar a fazer. Ninguém gosta de ver página policial, né? Mas, por exemplo, hoje em dia, quem vai adquirir uma casa? Ah, eu vou comprar uma casa. Qual que é a primeira preocupação da pessoa adquirir uma casa? Como que é aquela rua, aquele bairro onde eu vou morar? Qual é o índice de criminalidade que existe nesse local? Dependendo do índice de criminalidade, eu não vou morar. É ou não é verdade? É uma das coisas que quem vai comprar uma casa hoje, ele analisa. Então, os itinerários são as mesmas coisas. Assim como eu tenho que procurar pontos que eu vou ter segurança, que são postos policiais, postos de guarda municipal, corpo de bombeiro, quartéis de exército, delegacia de polícia civil, hospitais, etc., eu tenho que saber aqueles pontos de risco nesses itinerários. Quais são os locais que eu vou estar colocando a minha vida supostamente em risco, dependendo daquilo que eu conheço do itinerário. Entendeu? Então, eu vejo assim, se eu mesmo médico, se eu estou me deslocando e eu vejo que não é seguro, pode ser uma simulação de um acidente ou de um incidente, eu não vou, eu vou acionar a polícia, eu vou procurar ir num local lá onde eu possa encontrar alguém que, de repente, possa vir comigo, mas parar ali imediatamente, descer e fazer, eu posso correr o risco muito grande de estar sendo vítima realmente de um crime. E vou mais longe, existem vários crimes que ocorrem hoje dessa forma, de pessoas simularem acidentes, tipo, você está parada no sinaleiro ou num determinado local, um carro vem e tem aquela encostãozinha atrás. Já temos vários casos de pessoas que acabam denunciando em delegacia que desceram do carro e foram ver e foram atacados por criminosos. Eram marginais que estavam agindo para que conseguisse abordar, para a pessoa sair do carro para fazer, cometer o crime. Espero ter sido... Foi muito boas suas considerações, presidente coronel. Realmente, para assegurar a vida dos outros, o médico tem que assegurar a sua própria vida antes, né? Exatamente. Eu queria... uma pergunta. O senhor... Gostaria que o senhor comentasse a respeito do... Na questão de veículos, né? Questão do seguro de veículos. Porque, às vezes, na tentativa de salvar um veículo, a pessoa é sequestrada. Isso, é. É assim. Inclusive, foi um comentário que eu fiz, né? Naquela... Naquela... Outro bate-papo que nós tivemos aí no ano passado sobre a conscientização de segurança. Eu não tenho, né? Não tenho nada com seguro, né? Não sou sócio de nenhuma seguradora, mas, como policial, por diversas oportunidades, nós vimos ações de pessoas, né? De criminosos acabarem ou lesionando, né? a sua vítima ou até tirando a vida. Por quê? Porque a vítima não tinha seguro do carro, estava ainda pagando parcelas do veículo e foi abordada pelo marginal. Aí, a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Puxa, eu vou perder um bem que eu nem, né? Eu vou pagar por algo que eu não vou ter daí. E aí, tenta reagir e o marginal que, de repente, naquela ação não ia cometer um crime acaba cometendo o crime não só de roubo, né? Porque daí é seguido de morte, né? É latrocínio e a pessoa perde a vida por causa disso. Então, é assim. Hoje em dia, as seguradoras, elas, né? Até mesmo quem vai financiar veículo, já tem pessoas aí que já tem seguradoras que colocam na parcela do veículo o seguro do carro. Então, tenha o seu carro, o seu veículo segurado, independente, é moto, procure, né? É colocar seguro. E quando forem abordar tendo seguro, é bem material, né? É bem material você trabalhando, tendo saúde, você consegue conquistar outra vez. A tua vida é uma só. Perdeu ou se não perdeu, ficou com sequelas, acabou pra você. Então, o correto é que tenha seguro, né? E se não tiver também, não, 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 numa situação como essa, é melhor levar o carro que pode ainda ser recuperado, né? E ficar, pelo menos, com a sua vida intacta. Tenente Coronel, tenho mais uma pergunta da doutora Anasa, que hoje está fiadíssima aqui, né? E essa é bem interessante. Se tem criança no carro e tiver uma tentativa de roubo, reagir é adequado? Olha, isso até comentamos, né? Comentamos, estávamos conversando antes por causa daquele atraso dos problemas técnicos, né? A senhora, o doutor Roberto, Andressa, eu, estávamos conversando justamente sobre isso, né? E tem muita gente que fala assim, ó, não reaja, não reaja porque tente colaborar com o marginal. Aí, doutor Anasa, eu fico numa situação difícil, né? Porque é o seguinte, tudo vai depender do momento. Eu, por exemplo, e daí eu vou falar algo que aconteceu comigo e que o doutor Iossida e a doutora Laura já sabem que comentamos sobre isso, em São José dos Campos, anos, há anos aí, eu deixando na casa da minha sobrinha a minha filha, a filha da minha sobrinha e uma outra sobrinha nossa. Eram pequenas ainda, hoje a minha filha está com 25 anos. Elas estavam no banco de trás. Eu desci do carro e a minha sobrinha veio para pegá-las. O meu cunhado ficou na parte, eles moravam num sobrado, ficou na parte de cima do sobrado, estava olhando uma dupla de motociclistas, no caso, um motociclista e um garupeiro. Passaram, pararam, mas foi muito rápido assim. E mesmo com toda a experiência que a gente tem. Eu já tinha vasta experiência nessa área. Do jeito que parou, ele já desceu e já veio com uma arma no meu peito. Eu fiquei calmo, ele foi pedindo a chave do carro, mas ali na calma eu fui pensando, se ele pegar a chave do carro e entrar no carro, eu vou reagir. Porque eu prefiro ser morto aqui do que depois eu ficar com a minha cabeça e ficar maluco por saber o que eles estão fazendo com a minha filha e as minhas sobrinhas. Então, tudo vai depender do momento. Eu fui agindo com calma, com tranquilidade, o cara mandou virar, virei, mandou deitar, eu deitei, entreguei a chave, entreguei o que ele pediu. Mas em todo momento, eu pensando assim, se ele for entrar no carro, daí eu vou reagir. Como ele queria a chave, porque ele pegou a chave, daí, mandou eu deitar, senão ele ia atirar, eu deitei e fiquei observando. Tipo, ele correu para a moto, subiu na moto e foi embora. Vazaram. Na realidade, ele queria a chave do carro para eu não segui-lo depois. Então, foi. Graças a Deus, apesar da grave ameaça, não me agrediu fisicamente, não atirou, mas levou lá, levou documentos, levou, levou celular, na época era um Nextel, levou dinheiro, tinha pouco dinheiro no bolso, mas ainda bem que tinha, levou e ficou por aí. São vários casos e várias situações. Já vimos situações, inclusive temos, e acho que é do conhecimento, pelo menos de quem é aqui do Paraná, o filho de um coronel nosso de corpo de bombeiro, hoje o coronel já está aposentado, mas o filho dele, chegando com a namorada na frente da casa dele, marginais abordaram eles, o menino não reagiu, não fez nada. Deram um tiro no peito do menino, mataram o menino, mataram o rapaz. Filho do coronel do bombeiro, e ele não reagiu, não fez absolutamente nada. Então, se eu falar, se eu for inconsequente de falar não, não reaja, colabore, e de repente acontecer, e os marginais levarem e abusarem das crianças, fizerem coisas piores, vão dizer, puxa vida, mas eu fui orientado, fiz e acabou. Então, eu digo assim, tudo é momento, que tem que se manter a calma, tem que se manter a calma, tem que continuar observando, se não conseguiu evitar, tem que continuar observando. Para quê? Para que, se tiver oportunidade de ver alguma viatura, porque já aconteceu isso também, das pessoas que estavam sendo sequestradas e abordadas, verem viatura e conseguirem parar, ou ainda pularem do carro, conseguirem sair do porta-mala, porque foram presos no porta-mala e do carro em movimento, e não acontecer nada, aconteceu também, eles saíram, tiveram alguns arranhões, algumas lesões, mas saíram vivas, como aconteceu de uma situação do senhor pular e bater a cabeça no meu filho e falecer. Então, eu vejo assim, que é, para nós, inclusive, que temos todo esse conhecimento, né, e experiência nessa área, é difícil de dizer, não, reaja ou não reaja, por quê? Porque vai depender de como o marginal está se comportando, se o marginal, né, por exemplo, marginal de máscara, normalmente marginal de máscara, a ideia dele é praticar o delito e soltar a vítima, né, por quê? Porque ela não tem condições depois de reconhecê-lo, não estou dizendo também, 100% é isso, né, mas grande parte é dessa forma, tá, se não está de máscara, está calmo, não está calmo, né, está drogado, não está drogado pelas atitudes que ele está adotando, então, tudo isso daí, sabe, é uma situação extremamente difícil, nós temos histórias aí, e que foram noticiadas, inclusive, num menino em São Paulo, se não me falha a memória, há alguns anos, em que a mãe tentou socorrer, a criança ficou presa e os marginais levaram ela, arrastando, lembram disso? Então, são várias situações que ocorrem, né, e que, outras que, que colaboraram e que foram soltas sem problema nenhum, por quê? Porque tudo vai depender do momento e do tipo do marginal também que está, que está abordando, né, o policial tem disso, né, agora eu falo daí como, como, como policial, nós normalmente, se a gente, de repente, é abordado aí, por criminosos, a gente tem a tendência de observar o marginal, né, não ficar encarando ele, porque quando você confronta ele, ele está entendendo que você quer reconhecê-lo para depois denunciá-lo, então, a ideia não é confrontar, mas é observar de que forma ele está agindo, qual é o aspecto dele ali com relação, né, como eu falei, se está alcoolizado, se está drogado, né, se está nervoso, se não está nervoso, né, de repente, o tipo de arma que está empregando, tem gente que fala, ah, se for pistola, pode ser falsa, pode ser como pode não ser, né, é, se for uma faca, tipo canivete, a doutora lá foi abordada com canivete, né, mas o canivete ele mata, tanto quanto a faca, tanto quanto o revólver, e os senhores que são médicos sabem muito bem disso, dependendo de onde a pessoa é atingida, ou quantas perfurações ela tem, ela pode vir a óbito, né, então é assim, é uma situação difícil, tem que ter, é aquilo que eu falei, está atento, observando, e mesmo assim não conseguiu evitar, permaneça atento, observando, para verificar se tem alguma possibilidade, né, de você ter uma ação que você possa sair viva da situação. Temos mais um, se no reverso dessa reação, acabar a vítima matando o assaltante, ela é criminosa? Esse é um embate muito grande, inclusive, podem, podem verificar, tivemos recentemente um caso aí, onde, onde o, um comerciante, o filho dele, acabaram, se não me falha a memória, baleando, né, e foram a óbito, três criminosos, que entraram na, na, na loja deles, tá, e eles, até depois, eles falaram, não, nós reagimos, por quê? Porque nós estávamos preparados, nós temos condições, e até deixaram claro, isso, né, é assim, num primeiro instante, matar alguém, é crime, né, homicídio, então, homicídio é o quê? Matar alguém, né, aí, quem vai verificar, nesse homicídio, tá, as excludentes de criminalidade, né, são os juízes, os promotores, porque quem, quem, quem denuncia é o promotor, né, o promotor faz a denúncia, e o juiz acata ou não a denúncia, então, se o promotor pegar, o inquérito policial lá, né, da, 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 da vítima, que acabou reagindo, e acabou tirando a vida do criminoso, então, vai dizer lá, excludentes de criminalidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício irregular do direito, né, então, tem lá, nos crimes de homicídio, tem as excludentes de criminalidade, tá, se você for ver, a grosso modo, né, matou alguém, matar alguém é crime, então, num primeiro instante, é criminoso, o inquérito vai ser instaurado, vai responder, e preliminarmente, como autor, certo, mas não quer dizer que é criminoso, ah, mas eu vi que um cidadão, o marginal entrou na casa dele, ele matou e foi preso, mas daí tem que ver, por que que foi preso, efetivamente, nós temos casos em que o cidadão tem uma arma, que não tem porta, não tem registro, não tem nada, daí é posse ilegal de arma, ou dependendo de onde está, porta ilegal de arma, né, então, tudo isso tem que analisar, mas num primeiro instante, é grosso modo, né, matar alguém, não diz lá, matar alguém se você não for vítima, não, ele é matar alguém, é homicídio, as excludentes vai ser analisada no decorrer do inquérito policial militar, porque todo crime de lesão corporal, né, que existe, ou de óbito, e os médicos sabem que tem que comunicar isso à polícia, quando entra alguém no hospital com ferimentos, é ou não é verdade, tá, a polícia, ela tem que instaurar um inquérito, né, para fazer o levantamento, para ver se foi aquilo mesmo que aconteceu. Eu acho que nós contemplamos todas as perguntas que vieram até agora, muito obrigada, Tenente Coronel. Estamos sempre à disposição, e pena eu não ter, eu queria lembrar do artigo que fala, mas é só ir lá em crimes de espécie, quando fala em lesão corporal culposa, ou lesão corporal dolosa, né, nos crimes de trânsito, né, se procurar lá, jogar na internet, a doutora vai ver lá, essa situação que eu falei, sobre, ah, eu não atender, aí tem que levar em consideração, se eu tenho uma lei de trânsito, né, que ela é nacional, que ela é federal, que ela dá possibilidade para alguém que atropelou, mesmo sendo autor, né, eu imagino que os médicos também devam ter, né, essa, essa nuance aí, eu vou atender, mas, né, nós tivemos uma situação no SEAT, que o SEAT, uma vez, começou a ter que os meninos que trabalhavam no SEAT, se não me falha a memória, ou quem, ou o motorista, tinha que estar armado, porque dependendo do bairro onde ia, eles pegavam, e a vítima, a vítima ia ameaçando eles, na ambulância, né, e outra, de repente, a vítima lá era um criminoso, então, o enfermeiro também, tem todo esse aspecto, né, do médico, tem o cuidado com a vida, etc, mas, acima de tudo, os senhores têm que cuidar da vida de vocês, e ver aquilo que não, não lhes traga risco, para poder cuidar da nossa vida. Ok, então, queria mais uma vez, agradecer, a doutora Laura, né, que é a coordenadora da Comissão de Saúde do Médico, ao Tenente Coronel Nasson Pollack, mais uma vez, né, contribuindo com, com a classe médica do Paraná, e, assim, de maneira, muito brilhante, né, a doutora Nasson, faz um elogio à sua palestra aqui, Tenente. Obrigado. E, assim, muitos agradecimentos, né, nós temos essa preocupação em relação à violência de um modo geral, né, e amanhã vamos realizar, inclusive, uma reunião da Comissão de Prevenção, e, certamente, esse é um dos assuntos que nós trataríamos nessa reunião. Então, agradecer mais uma vez a todos que nos acompanharam, né, em especial, nosso convidado, Tenente Coronel Nasson Pollack. Muito obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado.